Estamos ao vivo para mais uma aula de condicionamento físico em casa, seja muito bem-vindo à minha casa. Gente, para quem está fazendo esse vídeo ao vivasso, hoje quarta-feira, 5 horas da tarde, eu não tenho certeza como vai ficar essa transmissão, por problemas de internet. Eu tive problemas de internet ontem, estou tendo oscilações de internet hoje, não é só aqui na minha casa, é no meu bairro. Eu falei com a operadora, tentei fazer de tudo e a conexão não está das melhores, mas a gente vai tentar fazer aqui o melhor que a gente consegue. Então, se por acaso sumir a conexão, se o vídeo sumir, se der algum problema técnico, eu vou fazer o treino inteiro, como a gente sempre faz, e vou subir ele gravado. Todas as aulas que a gente tem feito em casa estão subindo gravadas para o YouTube, para o Facebook, para o IGTV do Instagram. Tem uma porrada de aula hoje, só para você saber, talvez seja novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo. Hoje é nossa aula número 18. Então, já foram 17 aulas gravadas que já estão no ar para você fazer aulas de condicionamento físico geral, para você fazer na segurança da sua casa, tá bom? Se tudo funcionar, se os anjos da internet colaborarem, a internet vai permitir a gente fazer a aula inteira aqui com vocês, espero que dê tudo certo. Mas eu já estou avisando logo no começo, se der algum problema, se a conexão não tiver 100%, problemas de internet, acho que o Brasil inteiro está passando por isso, é muita gente usando a internet, não está dando muito certo. Mas enfim, vamos lá para o que interessa. Eu vou explicar, primeira coisa, o treino de hoje vai ser porrada, pesado, tá bom? Eu avisei na segunda-feira que o treino de segunda-feira foi difícil, eu falei, pô, treino de quarta, eu acho que vai ser mais difícil. Eu estou com tanto medo do treino de quarta, começaram a rogar a praga, que a internet quis sumir. Mas o Rodrigo é teimoso, signo de touro, fiz aniversário essa semana, está com a comemoração de aniversário, está aqui ainda, decoração, não tirei a decoração de aniversário. Então, hoje o treino vai ser de verdade, não estou falando para assustar ninguém não, mas o treino vai ser intenso para quem for do nível avançado. Todos os exercícios, a gente vai começar o treino agora, exatamente agora, tá? Eu vou mostrar cada um, sugiro que você faça aí a demonstração de cada treino para você, já servi de aquecimento para você. E todos os exercícios eu vou mostrar o jeito avançado e o jeito iniciante. Então, se você não tem um super nível de condicionamento físico, se para você, você ainda acha que está no nível um pouquinho inferior, está tudo bem. Faz no seu ritmo, faz na intensidade que você consegue e não tem certo e errado, tá bom? Pô, precisei parar antes. Tem exemplos, por exemplo, vou fazer exercício por 30 segundos. Ah, você conseguiu só 20 segundos, está tudo bem. 15 segundos, tá beleza. Tem alguns que são por número de repetições. O primeiro do dia qual vai ser? Vai ser o burpe! Hoje tem burpe! Nossa Senhora, nos proteja, nos ilumine. O burpe, a gente vai fazer de 10 a 15 movimentos. Quem é iniciante, eu vou mostrar o burpe adaptado, todos eles. Então, ó, vão ser 6 exercícios, tá? Tem dois bem pesados hoje. Um é o burpe, eu já falei, o próximo eu vou falar daqui a pouquinho. E você vem junto comigo, tá bom? É isso, eu vou mostrar cada um. Já vai fazendo junto comigo, não é o treino ainda, vai servir de aquecimento para você. E eu estou muito feliz de que vocês estão aqui comigo. E principalmente que a gente está conseguindo fazer o vídeo, porque eu achei de verdade que não fosse rolar. Eu tinha quase certeza que não fosse rolar. Chamei a Simone agora um pouco no WhatsApp. Simone, acho que não vai rolar o treino, a internet não está funcionando, deu pau aqui. Mas estamos aqui, vocês estão aqui. 180 pessoas aqui, que massa que vocês estão aqui, obrigado. Vocês viram que eu nem fiz a live de hoje, nem convidei para a live. Oh, treino hoje, 5 horas e tal. Porque eu não sabia se ia rolar. Falei, vou ficar quietinho, se der pau não vai. Mas chega de enrolar, vamos lá. Deixa eu dar uma afastada aqui. O primeiro vai ser o burpe. Eu vou mostrar o burpe normal e o burpe adaptado. Tudo bem? Ah, sabe a única coisa que você vai usar hoje? A gente vai usar de recursos, vai, diferentes assim. Vai ser uma cadeira. Tá? Separa uma cadeira aí. Pode ser o sofá da sala. Tá tudo bem se for o sofá. Um exercício a gente vai usar para apoiar o pé em cima da cadeira. E o outro vai ser simplesmente para apoiar, sentar. A gente vai fazer tibial hoje. Tá? Então, uma cadeirinha ali, um banquinho, uma cadeira ou sofá de casa e mais nada. Tá bom? E coragem que já precisar. Então, o burpe. Vou fazer primeiro. Não assustem os iniciantes, né? Não se assustem. Eu vou fazer o avançado primeiro. Depois o adaptado. O burpe, padrão, tradicional. Vai dar um saltito. Vai deitar no chão. Sobe na posição de agachamento. Dá um saltito. Sempre que subir dessa posição deitada, o burpe você deita mesmo, tá? Deita completo. Sobe. Abre a perna. Joga o joelho um pouquinho para fora. Aí você vai ficar aqui. Saltito. Deitou. Deitei. De pé. Saltito. Galera iniciante. Que não tem tanto condicionamento. Não faz o burpe completo. Faz adaptado. Bate a mão no chão. Salta. Bate a mão no chão. Salta. É isso, ó. Vai ser um burpe adaptado. Galera avançada. Deita. Sobe. E dá um saltito. Beleza? Só esses três que eu fiz eu já cansei, já. A gente vai tentar fazer de 10 a 15. Segundo vai ser uma elevação de quadril. Galera avançada. Faz unilateral. Uma perna de cada vez. Galera que tem menos força. Faz com as duas juntas. Tá? Vou mostrar aqui. Vou dar alguns exemplos pra você, ó. A cadeira tá aqui. Você consegue enxergar. Beleza. Ó. Galera que é muito iniciante. Não vai nem usar a cadeira. Não usa a cadeira. Tá aqui na diagonal. Você consegue enxergar, ó. Pé no chão. Os dois pés no solo. Vai só fazer isso, ó. Elevação de quadril. Quadril no alto e volta. Iniciante, tá? Eleva e volta. Beleza. Vai fazer 12. Quem tem um pouquinho mais de força, vai fazer com uma perna pra cima. Deixa a perna apoiada no chão. E sobe uma perna só. Eleva e volta. Tudo bem? Depois vai fazer pro outro lado. A gente vai fazer junto com o outro lado. Quem tem um pouco mais de força, vai apoiar o pé em cima de uma cadeira. Ou em cima do sofá. Tá tudo bem. Teve algumas vezes que eu fiz apoiado na parede. A gente vai variar um pouquinho. Vai colocar o pé em cima da cadeira, ó. Calcanhar. Apoia o calcanhar. Volta a perna pra cima. Mão do lado do corpo. E aí faz esse movimento, ó. Eleva e volta. Vai lá em cima e volta. Vou mostrar pro outro lado, ó. Perna que tá em cima. Fica só relaxando aqui em cima. A perna que faz força é a perna que tá embaixo. Posterior de coxa. Então, ó. Subiu. Vai lá em cima e volta. Beleza? Esse vai ser o nosso segundo exercício. Esse aqui a gente vai fazer. A galera iniciante que vai fazer bilateral vai fazer de 15 a 20. Então vai fazer as duas juntas. Vai lá. Sobe, desce, sobe, desce. Entre 15 e 20 movimentos. A galera mais avançada, a gente vai tentar fazer de 10 a 12 de cada lado. Tudo bem? Com o pé em cima. Não consegue fazer com o pé em cima da cadeira, que fica uma amplitude maior. Cansa mais. Faz com o pezinho no chão. Tá tudo bem. Terceiro exercício. A gente já falou algumas vezes de isometria. Teve uns três que a gente fez aquele último, se não me engano. A gente fez apertando, né? Só de apertar já dói. Apertando as duas mãos pra ativar a peitoral. Hoje, deixa eu dar uma reguladinha aqui. Hoje a gente vai fazer um pra bíceps. Específico pra bíceps. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um braço de alavanca pra fazer a contração, ativação do bíceps. E a outra mão, a gente vai usar pra fazer uma resistência. Então, você vai fazer uma força contra você mesmo. Tá? Como é que vai ser isso? Então, eu vou mostrar dos dois lados. Vai. Vou fazer com o meu lado direito. Pra você, parece esquerdo, né? Isso é gráfico invertido. Mas esse é meu braço direito e esse é meu braço esquerdo. Eu vou fazer uma força como se eu estivesse levantando, erguendo um peso com o meu braço. E essa minha mão, ela vai fazer uma resistência empurrando pra baixo. Tudo bem? Eu vou fazer uma força contra mim mesmo, ó. Vou mostrar. Repara o meu braço que ele tá relaxado. A hora que ele contraiu. Atenção, valendo. Contraiu. É isso que você vai fazer. O importante, lembra quando eu expliquei aqui? De manter a respiração. Quando a gente faz uma isometria muito intensa, a gente tende a provocar uma manobra de valsalva. Ou seja, prender o ar, entrar em apneia. Então você vai tá aqui, ó. Empurrando essa mão pra baixo. E essa de baixo puxando pra cima. Eu tô aqui, ó. Eu vou tender a bloquear a respiração. Então, ó. Vai tremer. Aí depois a gente vai fazer o outro lado. Esse braço vai puxar pra cima. E esse vai empurrar pra baixo. E aí eu tô puxando. Vai ativar bíceps e vai ativar claro, tríceps também. É uma isometria. A gente vai fazer muita força. Rodrigo, eu não consigo fazer 30 segundos. Faz menos. Tá tudo bem. É uma força sua contra você. Mas, gente, não é pra ficar segurando a mão com carinho. É, ó. É pra fazer força pra puxar essa mão pra cima. Empurrando essa pra baixo. Tudo bem? Esse vai ser o terceiro exercício. A gente vai meio que descansar fazendo isso. O quarto exercício, senhoras e senhores, vai ser o canguru. Quem lembra do canguru? Quem fez aqui algumas vezes? Vou mostrar as duas opções. O avançado e o não avançado. Quem não é muito avançado vai fazer só o agachamento com salto. Agacha, dá um saltito. Agacha, dá um saltito. Fica aqui, ó. Só o agachamento. Galera avançada vai fazer o canguru. Que é... Deixa eu afastar esse colchonete. Vocês vão me xingar muito hoje. Eu vou xingar vocês também, porque eu vou estar fazendo junto. Ó, canguru. Agacha, salta e troca a perna. Tá bom? Ó, saltito. Saltito. Vou fazer de lado aqui, ó. Então, ó. Tô aqui, base grande. Agachei. Salta, troca. Salta, troca. Tudo bem? É diferente de só fazer um afundo parado. Né? Descer e subir. A gente vai trocar a base. Mas não é um retrocesso alternado. Que a gente faz aqui, ó. Onde cada vez. Tem a fase aérea, ó. Salta e troca. Salta e troca. Tudo bem? Durante 30 segundos. Vou me xingar, tô sabendo. A gente vai cansar bastante. Então, ó. Galera mais iniciante. Não faz o... O canguru trocando a base. Faz a mesma. Só aqui, ó. Tá? Ah, não consegue saltar. Faz o agachamento. Tudo bem. 30 segundos. O quinto. A gente vai descansar um pouquinho. Vai ser o tibial. Vai sentar na cadeira. Vai subir alternadamente. Os pés, ó. Tá vendo o meu pé? É isso. Só que a gente vai tentar fazer uma amplitude máxima que você puder do pé. Ou seja, subir o máximo que você conseguir o pé. E bater o chão. O outro lado também. Em velocidade. Durante 30 segundos. Então, esse exercício vai ser para a gente sentar e descansar um pouco. Enquanto a gente descansa, a gente queima o tibial. E vai ser isso aqui, ó. Ó o barulho. Tá bom? Vai queimar o tibial. Importante para a corrida, né? A gente fortaleceu o tibial anterior. E o último, sexto exercício vai ser o abdominal. Que eu chamo de bicicleta. Vou afastar aqui. Vai deitar. Vai subir as duas pernas. Vai deixar a cabeça apoiada. Vai uma perna lá embaixo. E volta. Vai outra perna lá embaixo e volta. Tentando manter o joelho em cima. Mas estica, estica, estica. Quase encosta o calcanhar no chão. E volta. Cabeça apoiada. Vai lá embaixo. E volta. Galera que não tem tanta força. Faz mais curtinho, ó. Deixa o joelho flexionado o tempo todo, ó. Toca o pé no chão. Sobe. Toca o pé no chão. Sobe. Galera mais avançada. Estica. E puxa. Vai lá embaixo. E volta. Beleza? A gente vai fazer 20. Desce abdominal aí. Galera. A internet está funcionando. Vocês estão aí. 250 pessoas. Eu estou aqui também. Então vamos para o show. Beleza? Vamos para a guerra. Vou tomar um golinho de água. Só para molhar a boca. E a gente começa. Começou. Não para mais. Tá bom? Burpe. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso que eu coloquei aqui. Então a gente vai tentar. 15 burpees. Depois elevação de quadril. Com o pé lá em cima. Subindo o quadril. Depois a isometria de braço. Contraindo de um lado. Contraindo de outro. 30 de cada lado. Depois o canguru. Jesus amado. Vou estar morrendo nessa hora. Depois senta. Tibial. Batendo o pé no chão. E depois por último esse abdominal. Estendendo a perna lá embaixo e voltando. Tamo junto? Toca aí. Vamos lá. Toma água. Vamos começar. Cara, olha o que é legal da internet. Sem avisar ninguém. Hoje eu não avisei ninguém que ia ter aula. Mas eu tenho avisado que toda segunda, quarta e sexta. Nas cinco da tarde a gente está treinando e tal. E vocês vieram. Eu não fiz um story hoje. Não fiz um post. Porque eu estava sem internet. Eu falei, não vai rolar. Não vou avisar todo mundo para não rolar. E sem avisar ninguém, cara. Tem 250 pessoas. Ou seja, a galera está na regularidade. Virou padrão já. Obrigado mesmo por você estar aqui. Pela confiança. Pela força. Tamo junto. Valeu mesmo. Chega de enrolar, Rodrigo. Vamos pro burro. Vai. Todo mundo preparado? Senhor. Isso aqui já valeu de aquecimento já. Tamo pronto? Você está pronto aí ou eu estou pronto aqui? Vamos começar o burpe. Um, dois e valendo. Um. Primeiro vai que vai, né? Dois. Três. Quatro. Deita no chão. Cinco. Seis. Sete. Boa. Oito. Nove. Quem consegue dez já está bom. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa. Elevação de quadril. Unilateral. Deitor. Eu vou fazer com o pé na cadeira. Você pode fazer com o pé no sofá. Ou só com o pé no chão. Está tudo bem. Um pé para cima. Outro joelho flexionado. Prepara e vai. Vai. Vou começar de novo. Não valeu. Desculpa aí. Um. Dois. Três. Três. Vamos tentar doze. Quatro. Cinco. Seis. Posterior de coxa. Sete. Os riscos tibiais aqui, ó. Gritando. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Vamos lá. Onze. Doze. Troca o lado. Subiu. Um. Dois. Três. Não desce rápido, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força na perna que está embaixo. Vai. Nove. Dez. Mais duas. Será que vai? Onze. A última. Deu. Beleza. Vira de ladinho. Levantou. Agora a gente vai para o bíceps. Para fazer o bíceps eu vou dar uma arrumada no relógio aqui. Você vai tentar fazer, então, 30 segundos de um lado. Eu vou avisar, tá? Não precisa cronometrar, não. Vem na minha. Se eu roubar, eu estou roubando junto. Pronto. 30 segundos de cada lado. Então, ó. A mão que está aqui flexionada vai empurrar, vai puxar para cima. E a mão que está em cima vai empurrar para baixo. Você fica estático, isométrico, respirando. Tá bom? 3, 2, 1, vai. Bom que aqui eu não posso roubar, né? Você está olhando. De lado, ó. Contra o abdômen. Empurra a mão para baixo. Puxa a mão para cima. Vamos, gente. Já foram 20 segundos. Mais 10. Vai, 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 vai. Força. 3 segundos. Força, força, força. Deu. Já inverte a base. Pô, pera aí. O professor é burro, né? Pô, relógio para o outro lado. Pera aí, gente. Eu devia ter deixado o celular, o relógio na mão. Pô. Coordenação zero desse lado. É, foi um intervalo inesperado para você, mas tudo bem. 3, 2, 1, vai. Vai. Meu braço da camiseta laranja aqui, agora ele está contraindo, ó. Força. A outra mão empurrando para baixo. Vai, 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 vai. Puxando essa mão, vai. Empurrando a outra para baixo. Consegue mais, vai mais. A tremedeira aqui. Vai. Força. Mais 3 segundos. Vai, forte, 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 forte. Deu. É, galerinha. Agora chegou a hora da verdade. Canguru. 30 segundos. Prepara. Vai. Troca. Troca. Vai lá embaixo. Joelho. Praticamente encosta no chão. Vamos, 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 vamos. Desequilibrou, apoia e continua. Passada grande lá atrás, ó. Olha o meu pé, vai lá longe. Não é para economizar, não. É para descer. Vai. Troca, base, agacha. Mais uma. Deu. Beleza. Tibial. Vamos descansar. Pode sentar na pontinha do sofá, na pontinha da cadeira. Vai só o pé. 3, 2, 1, valendo. Olha o pé. É barulho para o pé bater no chão, vai. Para cá, ó. Parte da frente da canela aí. Vamos. Alternado. O chão. O chão está tocando bateria. Paulo Nardi, meu aluno, me ensinou eles. Baterista. Ah, deu. Queimou. Ah. Queimou o tibial. Abdomen. Pega o seu colchonete, seu tapete, sua esteirinha. O que você quiser. Vamos lá. Bicicleta. Então, ó. Mantenha os joelhos flexionados em cima. Deita, apoia a cabeça. Estende uma de cada vez. Valendo? Vai. Uma. Uma. Duas. Embaixo. Três. O calcão é quase toca no chão. Quatro. Pode até tocar. Sem descansar. Cinco. Mais cinco. Vai. São vinte. No total. Dez de cada lado. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma de cada. A última. Beleza. Vira de ladinho. Levantou. Primeira sériezinha apaga. Você está aí ainda? Está firme? Caramba, está todo mundo aí. Massa. Molinha de água. Molha a boca só. Vamos começar no burpee de novo. Jesus. Galerinha. Obrigado mais uma vez. Você está aqui em casa comigo. Viu? Se eu não estivesse aqui. Eu tinha grandes chances de não estar também. Grande chance de desistir. Mas desistir é uma opção, né? Descansamos já? Estamos prontos? Lembra? Bólico adaptado. Só bate a mão no chão e salta. E o avançado vai completo. 3, 2, 1, vem. Uma. Duas. Já sobe com a perna aberta, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora, galera. Nove. Para os dez, só falta uma. Dez. Quem vai mais ou não mais? Vai no seu limite, tá? Respeita. Onze. Doze. Treze. Treze. Quatorze. Quinze. Uau! Parabéns pra nós. Deitado agora. Ponte. Elevação de quadril. Deixa eu pôr ele no pé. Vou pôr o pé em cima da cadeira. Outro pra cima. Pera aí. Preparou? Valendo. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Isso. Cinco. Estende bem com a vila, ó. Glúteo. Seis. Coxa e glúteo. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Beleza. Troca. Subiu. Vai. Um. Dois. Parece que vai dar uma cãibra atrás da coxa. Três. Quatro. Muito bom. Cinco. Imagina que você vai bater o pé lá no teto, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Mais uma só. Aê. Beleza. Vira de ladinho. Próximo. Próximo. Bíceps. Prepara aí. Vou usar o cérebro agora. Vou segurar o relógio. E vou olhar ao mesmo tempo. Não vou colocar no pulo, não. Todo mundo comigo? Preparou? Três. Dois. Um. Valendo. Tá valendo. O relógio tá aqui, ó. Tô olhando, tá? Bora lá. O braço de baixo tá puxando, ó. O braço de cima tá empurrando. Vamos, gente. Mais dez segundos. Respira. Faz força. Força no braço. Respira. Deu. Pegou o meu bíceps aqui, hein. Não sei o seu. Preparado? Outro lado agora. Três. Dois. Um. Vai. Contrair nesse braço. Puxando pra cima, ó. Esse aqui empurrando pra baixo. Vai. Força, gente. Vai, 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 vai. Respirando. Fazendo força no braço. Vai, vai, vai. Força. Só mais cinco segundos. Puxa o máximo. Puxa o máximo. Empurra o máximo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Deu. Ai. Desgraça. E agora? Canguru? Pelo amor de Deus. Pra que que eu invento isso, né? Pelo que vocês vêm juntos, vocês são tudo louco. Vocês não têm juízo. Nenhum de vocês que tá vendo esse vídeo tem juízo. Só quem não tá fazendo. Talvez tenha um pouquinho. Três, dois, um. Vai. Vai. Equilibra a sua visão. Acha um ponto de apoio. E vai só na base aqui, ó. Saltita. Troca. E vai lá embaixo. Tá fácil pra você? Faz mais rápido. Vai embora. Acelera. Indo lá embaixo. Bora, 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 bora. Deu? Parabéns, Canguru. Tibial sentado agora. Trinta segundos. Preparou? Sentou ali na pontinha do sofá, na pontinha da cadeira. Alterado. Subindo o máximo e batendo. Valendo. Vai, 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 vai. Bora, gente. Sincronizar. Força. Mais dez segundos, vai. Força, 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 força. Cinco segundos. Tá falhando já. Ah, deu. Uh. Que beleza. Tibial, agora abdômen. Deita lá. Bicicletinha. Isso é intervalo, gente. Deita. Sobe a perna. Já vamos começar. Deitou aí. Valendo. Sobe as duas, desce uma. Um, dois e. Vai. Lá embaixo. E volta. Uma. Mantenha isso aqui no alto, tá? Duas. Não deixa cair essa aqui de cima. Fica aqui, ó. Três. Quatro. Bora, gente. Cinco. Abdômen e reto femoral. Vídeo psoas aqui, ó. Tá trabalhando bastante. Seis. Flexores de quadril. Deixa eu usar muito na corrida, vai. Sete. Força. Oito. Vai, 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 vai. Nove. Lá embaixo. Ó o último. Estica. Desse lado agora. Foi. Deu. Sem descanso. Vira de lado. Subiu. Próximo. Parabéns. Isso é bruto, hein? Quem tá nível iniciante, já fez duas séries, tá bom demais. Tá com gás. Vai pra terceira, beleza. Mas duas séries já tá bom também, tá? Vamos preparar pro banco aí. Reza pro santo que você acredita aí. E vamos junto. Eu vou tentar o meu desafio 15. Se quiser fazer cinco, dez, doze, tá? Nível. Tá? Se eu não conseguir 15, eu falo. Não é coisa feia, não. Preparou? Três, dois, um. Valendo e bolo. Vai. Um. Sete. Oito. Nove. Parabéns pra quem já fez dez. Onze. Doze. Doze. Acabando, gente. Bora. Força. Treze. Tá difícil aqui também. Quatorze. Quinze. Uou! Parabéns. Sensacional. Elevação de quadril. Deita. Põe a perna na cadeira. Põe o sofá. Põe o chão mesmo. Vai lá, direto. Apoie o pé, subiu o outro. Valeu. Vai. Dois. Três. Passou a moto, parece que tá aqui dentro de casa, né? Três. Quatro. Cinco. Anota, anota. Seis. Sete. Bem alto, gente. E segura a descida. Oito, ó. Sobe forte e segura. Nove. Não despenca, não. Sobe e segura, ó. Cansa a coxa. Mais duas. Sobe e segura, 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 segura. Mais uma. Bem alto. Segura e volta. Aê, coisa linda. Outro lado. Vai, subiu. Devagar e volta. Fase concêntrica, subindo. Fase excêntrica na descida, devagar. Três. É a volta do exercício, ó. Quatro. Cinco. Seis. Pode que eu caia e sobe, vai. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Bem alto e bem devagar. Vai, 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 vai. Onze. Mais uma. Que beleza. Vira de ladinho. Ficou de pé. Bíceps agora. Eu só começo a decorar na última. Vamos lá. Prepara o bíceps. Três. Dois. Um. Vai. Vamos lá, gente. Força e membros superiores é importante. Ó. Ó a minha mão tremendo. Você acha que eu tô fingindo, né? Vai, 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 vai. Respira. Sua tá escorrendo. Vai. Puxa essa mão pra cima. Empurra essa pra baixo. Força, gente. Vamos, 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 vamos. Três segundos. Dois. Um. Ah. Ah, que dor boa. Troca o lado. Prepara a base. Pode ser perna paralela, pode ser mão na frente, tanto faz. 3, 2, 1, vai. Ó, continuando 90 graus e, ó, ativando. Vai, 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 vai. Força. Vamos, gente. Perto. Pua. Mais cinco segundos. 4, 3, 2, 1, e agora? Acabou o treino? Podemos ir embora? O que que vocês acham? Só que não, né? Tem um bichinho aí pra gente fazer, um tal de canguru. Prepara a posição. Ai, senhor, pra quem inventar isso? Tanto animal mais bonitinho, né? A gente vai fazer o canguru. 3, 2, 1, valendo. Agacha e salta. Agacha e salta. É a última de 30 segundos, vai. É saltando, ó. Ó, tem fase aérea. Fazer aqui pra você poder ver, ó. Pela atrás, ó. Bora, gente. Tô desequilibrando, vai. Cansaço já. Bora. Mais um pouco. Abre essa base. Salta mesmo. Tem que sair do chão. A última, a última, a última, a última. Deu. Parabéns pra nós. Tibial. Intervalinho, né? Prepara. Vou brincar de tocar a bateria. Vou homenagear o meu aluno Paulão. Preparou, hein? Valendo. Faz o seu pé. Vai, acelerado. Peito aberto. A gente esquece da postura ficando assim, né? Até eu. Vai, gente. Mais 10 segundos. Vai, 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 vai. Mais alto e mais rápido. Vai. Vai. Ah, deu. Não tinha coordenação mais pra fazer. Fadiga. Total. Abdomen. Último. Bicicletinha. Vamos lá. Vê se eu não roubei nenhum. Roubei nenhum. Vai lá. Deitou. Põe a cabeça. Sobe as pernas. Um, dois e... Valendo. Vai. Estique e volta. Uma. Esse joelho de cima fica em cima, tá? Ó. Parado. Boa. Lá longe. Quem consegue, leva o pé lá longe. Eu gosto do que vai se falar. Assim que eu roubo. Que eu perco a contagem. Mas vamos mais 5, vai. Vou fechar 10. Mais 4. Vai, 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 vai. Mais 3. Lá embaixo e volta. Mais 2. Mais 1. E como a gente merece um bônus. Mais 1 de cada, vai. Beleza Parabéns pra nós Pode ficar deitado aí se quiser Não precisa levantar não Mais de 200 pessoas Obrigado gente, vocês ficaram aqui Obrigado aos santos Da internet que fizeram Essa live acontecer Não, a situação, tava sequinho no começo Também que o cabelo me espenteia Gente Tem uma frase que eu gosto bastante Que é Nenhum plano sobrevive Ao campo de batalhas Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você programa uma coisa Programa nos mínimos detalhes, organiza Eu sou um cara super caxias Super organizado Super disciplinado Esse treino que a gente tá fazendo hoje, quarta-feira Eu montei domingo Já monto todos os treinos da semana, programo Vou lá, faço um post Vou no meu canal do Telegram Convido a galera Gente, vai começar a aula Se você não tá no meu canal do Telegram Entra lá, cara Vai ser conteúdos legais Aviso no meu Facebook Aviso no Instagram Aviso pro mundo inteiro A aula de hoje Que eu achei que ia ser super difícil Pra mim foi super difícil Com burpe, canguru Eu não pude convidar ninguém Não pude avisar Eu gosto de avisar Falei, vem, vem fazer Vamos sair Desse estresse mental Vamos fazer um pouco de exercício Porque a internet não tava funcionando E dez minutos antes Ela não voltou Wi-Fi, né Eu uso Wi-Fi e tal Não sei o que E aí eu fui tentar A minha esposa falar pra ele Falou assim Amor, tenta fazer o 4G Eu falei Amor Instagram não abre Live Se a conexão não tiver boa E ontem eu tentei fazer duas vezes Três vezes com o Ezequiel Fomos fazer uma live juntos E não abriu Não rolou Aí eu falei Vamos lá, teimoso, né Falei, às vezes o sinal aqui Tá um pouquinho melhor E o sinal tava minimamente melhor Aqui na varanda, né Que é a janela de casa Sacada de casa E aí, cara Rolou Eu fiz um Sei quem viu uma live Que eu fiz Dez minutos antes Era só pra testar Falei, deixa eu ver se Vai entrar Entrou Falei, cara Vamos tentar fazer o vídeo Se não rolar A gente faz gravado E rolou, cara E vocês fizeram Então Parabéns pra nós aí Pela parceria Pela teimosia Se fosse qualquer outro Acho que tinha desistido Falei, ah não Deixa quieto Não vou fazer Não fiz live ontem Não faço hoje A culpa é da internet Não tem nada a ver com isso Mas eu me propus, cara A ajudar vocês Eu me propus de verdade Quem me conhece sabe A gente tava na 18ª aula Quando eu comecei a 1ª Eu não fazia ideia Quanto tempo isso ia durar Eu prometi pra vocês E pra mim Que todas essas aulas São de graça Estão sendo de graça Ao vivo no Instagram Toda segunda, quarta e sexta 5 da tarde A gente publica elas Gravadas depois De graça No YouTube No Facebook No GTV Do Instagram Quem perdeu ao vivo agora Ela fica ainda 24 horas No Stories do Instagram É só ir lá no meu perfil Lá Clica lá na fotinha Vai lá ver o vídeo ao vivo Faz o treino Na hora que você puder Além disso A Simone A Simone tá gravando Uma porrada de exercícios Vários treinos Se eu tô na 18ª aula A Simone deve estar na 20ª já E tem muita aula Pra vocês fazerem De graça Pra ajudar vocês Terem um pouquinho De sanidade mental Hoje eu ia fazer uma live Uma da tarde Eu sempre faço Toda quarta Uma da tarde De conteúdo Pra Algum conteúdo sobre corrida Sobre performance Sobre motivação E não deu Não tinha internet Não entrou Tentei Não deu E aí Falei pra people Eu não queria furar A quarentena de exercícios Da galera Tem umas pessoas me Gente Só um recadinho O treino acabou Quem quiser sair do vídeo Tá tudo bem É só um bate-papo final Aqui Que eu adoro falar com vocês Ó Tem feedback aqui O meu travou pra caramba Da Flavinha Flavinha Acho que é culpa minha Talvez a minha internet Não deu muito bom não Mas ela vai ficar gravada Aí gravada A gente consegue subir Com uma qualidade melhor Mas realmente A conexão hoje Foi milagre A gente ter conseguido fazer Mas eu recebo muito feedback No direct Inclusive a galera Que gosta de fazer stories O PS faz um stories Da aula Me marca lá Eu reposto Acho legal isso Ajuda um pouco Divulgar o trabalho também E algumas pessoas Me comentaram Uma coisa muito forte Pessoas que moram Sozinhas Muitas pessoas Moram sozinhas E estão em isolamento social Cara Eu não estou encontrando Com os amigos Não estou encontrando Com ninguém Uma moça me falou Esse dia Rodrigo Eu encontro com você Toda segunda Quarta e sexta E é uma companhia Que você me faz A gente faz treino junto Eu me sinto aí na sua casa Então ó Aqui é a minha casa Gente É a sacada de casa É sua Sinta-se em casa Tá E mais uma vez E mais uma vez Obrigado por permitir Eu entrar aí na sua casa Hoje foi Do jeito que deu Tenho certeza que não foi Das melhores aulas Das melhores conexões Mas aconteceu Que bom que você estava aqui E que bom que eu pude Levar um pouquinho De exercício De esforço Obrigado Estava meio escuro Aqui Eu queria acender a luz Um pouquinho de energia Um pouquinho de suor Para você Que você continue treinando Se exercitando Se movimentando Pelo menos aí Três vezes por semana Durante uns 20 minutos Que é o propósito Que a gente faz Se você é mais iniciante Faz no seu ritmo E tá tudo bem Tá bom? Gente Obrigado Eu não vou nem falar Para vocês Ó escreve lá no post Que eu fiz mais cedo Sobre essa aula Porque eu não fiz Que eu não convidei ninguém Porque eu não sabia Se ia dar Para fazer um post Eu lia se ia dar Para fazer uma aula Mas a gente Conseguiu Com a ajuda de vocês A gente tinha mais de 200 pessoas aqui Então obrigado Do fundo do coração Mesmo E tamo junto aí Se tudo funcionar Se tudo der certo Amanhã tem live De perguntas e respostas Vou tentar solucionar isso Mas eu tentei ligar Na operadora O problema não é nosso aqui É problema geral É do sistema dele Sei lá Espero que volte Vou tentar contratar Outra operadora Sei lá Mas amanhã 5 da tarde Tem live de perguntas e respostas E previsto Uma live à noite Com uma migona minha Mas aí surpresa Então eu vou avisar Porque vai que não rola Mas vai ter uma outra live aí também E sexta-feira Exercício de novo Vamos tentar fazer Essas nossas transmissões por aqui Tá bom? Beijo Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima galera Tchau, tchau Tchau Tchau